A recuperação econômica no governo implementa-lhe a atribuição cesta básica para cada cidadão, o montante dolares limanulone, lá ou durante o fulano de novembro e dezembro. O programa-lhe, o governo se contrata a companhia Convue, no Berrakiakmano e a área titular no Fuluru, no Nebel envolvemos o programa de distribuição cesta básica para a população e o município Loutem. O governo apoia a companhia CERNB, que é um reconhecimento do governo, do Estado, e que suporta o CERNB, que é um plano de recuperação econômica no CERNB, e que é um bom sucesso, um bom motivo, um bom motivo, um bom iniciativa, e que é um bom negócio. Então, se você quiser ir de rua, sair nesse modelo, sair nesse referência, sair nesse exemplo, até o projeto assim, até o suporte assim, se recebe o CERNB, que é 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 o CERNB. A primeira base que o governo implementa o CERNB, que é 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 o CERNB. O programa Sesta Básica Governo Lança e Aposto Administrativo Metinaro Município Dili e Aloron Ronulo Resengito Fulano Outubro Libá Gasparinha Sousa, Dilma Suzete GMN